Chefe, eu dou muito obrigado, ao senhor eu agradeço, me abraço mas não mereço, foi bom cantar ao seu lado, você cantou inspirado, você com inspiração, você cantou como irmão, você cantou irmanado, isso é quadrão perguntado, isso é só o seu quadrão, me fale sobre a trindade, pai e filho e espírito santo, é quem garante o seu canto, pra nós ter capacidade, você gosta da cidade, compro arroz e feijão, mas quer voltar pro sertão, quer pra mim ser respeitado, isso é quadrão perguntado, isso é só o teu padrão, o que você acha da vida, é uma dádiva divina, e a cultura nordestina, eu acho muito querida, da pessoa ela é querida, porque tem compreensão, Deus já deu inspiração, sou por Deus abençoado, isso é quadrão perguntado, isso é só o teu padrão, falem sobre a doida cruz, é irmão da cantoria, o padre da poesia, que tem Deus recebe luz, ele gosta de puscuz, de arroz, de milho e feijão, é bom fazer canção, e cantando improvisado, isso é quadrão perguntado, isso é só o teu padrão, a vida deixa de ser, boa pra quem não é boa, mas pra quem Deus deu o dom, sente o bem até morrer, quem planta tem quem colher, o ponto da plantação, a paz que está no perdão, e quem por Deus perdoado, isso é quadrão perguntado, isso é só o teu padrão, para o homem ser feliz, não precisa de dinheiro, basta ter um companheiro, e cultivar a raiz, ter cuidado com o que diz, celebre bem a plantação, respeite bem seu irmão, que é para ser respeitado, isso é para não perguntar, isso é só o teu padrão, de onde vem a poesia, da entranha do amor, quem tem fé no criador, fez o céu a noite e dia, mas quem no bem se desvia, não sabe o que é criação, pra desce na solidão, quem onde caminha errado, isso é quadrão perguntado, isso é só o teu padrão, ae, obrigada, obrigada!